Então só para quem não estava aí nas últimas lives que eu joguei com essa campanha aqui, a gente começa com essa cidade aqui do Bred do Ent, tá? Com essa facção. Demorou um pouquinho, principalmente já está no turno 22, mas a gente conseguiu pegar aqui a facção do Luthor Harkon, que ele começa aqui do lado. E agora eu estava pensando em atacar o Teclas. O problema do dia que ele declara guerra no Teclas é que ele tem aliança com esses caras aqui, o Storm Rider, e aí seria um problema para a gente. Realmente um problemão. Mas acho que eles estão meio machucados ainda, então declara guerra neles agora, também seria meio suicídio, eu acho. Fracassado! Coloca para atacar a Guardição. Despertar ali está com a rebelião, mas acho que a Guardição aguenta, a Guardição é bem grande. Bastante arqueira na Guardição também. É, o que eu vou fazer aqui é aumentar o crescimento. Estou pronto para arquecer eles! Eu poderia voltar ali para pegar a experiência daquela rebelião, né? Sim, o vento rodo flui. Experiência quando não tem muita batalha à vista. É, meu senhor está montando um camelo, estilozão. Que é isso aí, bicho. Agora nós temos camelos, Dr. Warhammer. Ou eu poderia ir para cima dos homens lagartos também, né? Porque seria mais fácil que eu brigar com o Teclas no começo. Tem esperança que... É, não tem esperança não. Ah, se bem que o clã Pest ainda está aqui. Vocês estão em guerra com o clã Pest? Então, ainda não. Mas se o clã Pest ainda está vivo, tem chance deles destruir vocês para mim. Ou enfraquecer, pelo menos. Então vamos amarrar nisso. É camelo ou degomedário? Pois é, velho. Eu sempre falei aqui que é degomedário. Mas a unidade aqui, por exemplo, chama lanceiros montados em camelos. Ou cameleiros. Não sei se pode chamar disso. Cameleiros? Pode ser. Vamos chamar de cameleiros. Ou sangrento e cameleiros. E... É um degomedário, mano. Não é camelo. Cor do comercial. Não, eu não quero ser seu amigo, Teclas. Porque eu seria amigo de uma orelha pontuda. Só escondendo aqueles apps, oops. Zanglish, minha piada? Cadê? Você mandou a piada? Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu até pausar o jogo aqui. Severo. Perfeito, meu senhor. Bom respeito, sem balanços, taciturnos. Passou vários tours em povoado com baixa ordem pública. Ifrit, boa noite. Deixa eu dar até um F5 no meu chat ali, que às vezes ele buga, velho. Vem tudo com a mesma cor. Não sei por quê. Eu acho que vou melhorar esse negócio aqui dos camelos, pra pegar uma infantaria melhor. Já que é mais barato. Vamos atacar os malucos aqui da rebelião. Pode ser que eu perca alguma unidade, mas... O importante é ganhar a experiência. Sucesso. Agressor confiante. Confiança é a chave de sucesso para a operação de um campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. Dimensão da hora de liderança mais 10%. Ok, ok, ok. A Shilan Hua Pek ali já tem a coordenação de 14. Tem presença militar também. A corrupção aqui também está difícil de descer. Está aumentando, na real. Caralho, velho. Tem um povoado ali pronto pra ser tomado, ó. Rebelião de Skaven. Não tem nada que dê Imaculada aqui, né? Não. Aí é complicado. O negócio dos magos dá Imaculada, né? Dá. Então ajudaria. E liberaria também os carpetes pra eu... Recrutar. Eu estou muito curioso pra ver esse gigante de turbante aqui, velho. E obviamente meus elefantes, né? Que eu vou recrutar assim que a povoada consegui ir pro level 4. Normalmente eu posso juntar pra recrutar os elefantes de guerra aqui normais. Que eles não têm montaria. Você promete 40 virgens para seus senhores? Eu não, mano. Porque eles nunca vão morrer. Vou canalizar do arcano. Ah, não. Se bem que tem que liberar aqui o negócio pra invocar o gênio, que eu esqueci. Põe o raio de iranon. Mas isso aqui reduziria a manutenção em 5% do meu exército, né? Eu aceito. Tá, meu herói. Vamos dar uma checada nessa cidade aqui. O que que tem aqui? Esperando a gente. Que for Sigma, vai ser da Arábia. O próprio Terra Ruins, tá aqui. Ok, ok, ok. Tá, passamos o turno de novo. Corro comercial. Deu. Para que eu não tenha nenhum monstro pra atacar ele no mesmo turno. A linha de defesa, eu aceito. Ai, como eu odeio estar ficando gripado. Mas eu queria falar aqui que toda vez que eu começo uma campanha no Warhammer, eu fico gripado, velho. Então eu acho que eu tenho alergia a esse jogo agora. Eu joguei tanto tempo ele que eu desenvolvi uma alergia. Rankings e fileiras. Nós estamos... Nós somos a linha entre aqueles que procuram destruir... Não, pera. Ah tá. Nós somos a linha entre aqueles que querem destruir... Nos destruir nossas famílias. Um metro armador em defesa corpo a corpo de algumas infantarias nossas. Alvoroço do caos. O caos tá se preparando. Burguês. Safado. A cola que assegura a sociedade urbana. Desaparecidos. A população de seus povoados está sumindo gradativamente. A noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado, tipo numa parede ou um portão próximo. Escape sequestrando meu povo aí. É, ida e marcha e a gente não vai muito longe. Vamos levar uns camelinhos até os lados dos caras ali. Ah, se bem conseguiu tacar sim. Eu tenho Prometeicos. E agora aqui a gente coloca... Alcança de movimento 15% para todos os exércitos. Cartografia. O sangrento. Pode colocar uma guarnição aí. Eu juro que eu tô tentando juntar pra pegar o negócio de elefante. Mas aqui guarnição é um negócio urgente, não importa a situação que você esteja. Uh, você pode juntar no elefante. Nível 18, gostei. Foi treinamento. Pra nós precisarmos continuar ganhando experiência. Falou, começou cedo a live hoje. Pois é, mas eu falei que ia começar às 5 horas, né? Mas começou às 6, mas tudo certo. Beleza, zoom. Tá, só passar o turno. A gente vai indo em direção ali, enquanto a gente consegue acampar. Pra cidade dos homens lagartos. Que aqui tá tomando atenção ainda. Eu preciso de um nariz novo, gente. Socorro. Tá, tá bom. Beleza, construtor Construa sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Esteja presente nas regiões e acompanhando também das construções Reduziu o custo e a renda gerada para as produções aumentou na província local Brabo, ainda não vamos alcançar nem em marcha Oh, província difícil de andar, meu amigo Mas vamos em marcha, a nossa cidade já está recuperada Só para a gente chegar lá no próximo turno, porque eu não aguento mais ficar aqui E aqui pode ser que eu perca a cidade, vai ser uma bosta O que tem aqui de construção legal, além do marco eu já vi Já tem o negócio dos tapetes voadores aqui no nível 2, bacana Alcança de movimento aumentado, renda gerada, manutenção reduzida mais ainda Crescimento, artilharia de Zulfbar, aquela dos canhões Outra artilharia de canhão também, bacana Bem bacana Vamos machucar essa guardição aqui, porque não vai ficar problemático se a gente lutar com ela cheia Aí deu certo, pode colocar especialista Sou obrigado a falar que esse saque aqui está uma porra É cara, saquear não é fácil não mesmo Você acha que os orques vão entregar de graça para você? E aí Felipe, boa tarde, tranquilo Entrar em guerra com o Tileia Eu estou bem longe para te ajudar nisso aí, Pirata Sartosa É boa sorte Se eu tivesse o segundo exército, eu mandaria ele talvez para te ajudar Pegasse a cidade da Tileia seria ótimo para mim Beleza, mano, e você? Só ficando gripado, só, mas o fora está tudo certo Tá, vamos aqui Ai que hoje que não chego na província Ah, vamos direto, foda-se Não vou acampar antes não, senão não vou alcançar a cidade no próximo turno Ataca aí de novo Fracassado Como ousa errar Tá, melhor esse aqui para a gente pegar os elefantes de guerra E ainda falta bastante crescimento E olha lá, falei que alguém estava atacando teclas Tá passando fome em teclas Tá jogando de quê? Tô jogando de Arábia, facção customizada de mods aí Tá, felizmente ninguém está de aliança com o terra ruim no momento, né? Tá, facilita bastante para mim Eu também tenho bronquite, rinite, sinusite, né? Não Só de vez em nunca eu fico gripado mesmo Normalmente quando eu volto a jogar Warhammer É alergia às flores da lustra, mano Fede muito esse lugar, velho É rato, é lagarto É cocô de dinossauro gigante É foda, velho Nossa Ataca tudo, velho Será que ele só tem esse exército aqui? Se tiver só esse exército Eu não preciso me preocupar de perder esses dois lá atrás Beleza, vamos atacar... Ah não, calma, antes de atacar Ataca a guarnição de novo aí Aí, é importante, velho Podia ter perdido esse bônus aí de dano Ataca com essa bagaça aí Você não tem aliados Beleza É bastante saúrio na guarnição Tem croxigur também, infelizmente a gente conseguiu machucar alguns E deixa eu tirar meu general do camelo pra ele lutar na muralha Vamos lá Tem ar ruim Deve ter aí... É, tem rebanho da perdição já Preocupante Mas acho que a gente consegue Ah, alergia a lagarto Oh yeah, a cidade das névoas Sim, eu já lutei aqui, eu acho E aí, Rudd, você pode sumir da... Peraí Peraí Cidade das névoas aí, ó Coisinha bonita Boa noite, pessoal Hoje nós vamos enfrentar leptospiros e lagartixas gigantes com elefantes É, ainda não temos elefantes, Sifrit Mas logo menos teremos Bom, vamos começar aqui colocando as arqueiras pra cá Galera do tapetinho voador fica aqui, meus camelinhos e minha cavalaria fica aqui quietinho também Que eu tenho que quebrar o portão pra vocês Vocês aqui Vocês tem vídeo de vanguarda, então vocês já podem chegar aqui perto pra mim O restante aqui das rotarias espera aqui na frente Os caras não são do pro-air dessa cidade? Essa aí sinônica névoa é outra coisa? Rapaz Rapaz Tá, vem pra cá Só cabe três ali mesmo Snipers Só chegar um passinho pra frente aí E galera do tapete Vamos passar lá também De preferência atravessem a pedra Isso, imaginei que essa pedra gigante não ia ter colisão nenhuma Se tivesse colisão eles iam ter que subir uma vida ali Vai surgir aqui ó, é a magia do tapete voador Vai surgir uma galera aqui atravessar a pedra e tacar eles Embora eu não sei onde eles estão Ah, eles voaram um pouquinho sem a arisina aí ó A noite da Arábia E o dia também É sempre tão quente Que faz com que a gente Se sinta tão bem Não, rebanho da perdição Maldito terra ruim Eu acabarei com toda a sua vida Começando com invocações Venham Ontem dormi assistindo sua live e consegui 100 de ouro Aí top velho, sai ganhando Até quando você dorme você ganha nessa live Quando você tá acordado você ganha entretenimento E quando você dorme você ganha ouro Tem coisa melhor? Tá galera do tapete Levanta a voa aí Que eu quero que você atire na galera ali atrás Pare de jogar rebanho da perdição em mim imediatamente Eu estou ficando bravo Olha a água Por que vocês não subiram ainda? Pode deixar um espacinho Esse cara tá no tapete Pô, é uma arábia Falei velho O nome não é pegadinha não Tirando os coxiguros aqui Eles são mais chatinhos É, mas fica mais longe Porque tem uns caras atirando as H em vocês ali Isso, não é legal Então, os caras estão subindo aqui agora Não estão conseguindo soltar magia Pega ali os caras de Azagaia Vamos dar mais uma onda Mais uma onda Olha a onda Portões 57% Tragam os camelos e a cavalaria aqui pra frente A hora está chegando Vocês podem tirar cada um e um grupo lá dentro Acho que achei que você já devia estar atirando Vocês querem mais onda? Opa, olha a onda então Ui E aí, 65% Quebra essa bagaça aí, vocês entraram no bagulho Nem quebrou Essa facção é top, tem muita coisa Tem elefante de guerra, tem gênio Daqui a pouco vou poder invocar um gênio Que precisa de mais ponto gastado na árvore de skills Tá, vou jogar mais uma onda aqui A gente está muito suja de sangue, tem que lavar Aí, pronto Todo mundo lavado Eita que essa torre está level alto, hein Eu nem sei o que tu viesse que está atirando em mim Opa, opa, opa Quebre esse portão imediatamente Suas coisas imprestáveis Olha a água de novo Boa Só a marciana O portão está quase quebrando Está difícil Quebra, 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 quebra 97% 97% Aê Entrou, 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 entrou Cadê minha mesotaria? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Galera do tapete ali Ganhou ali dos azagueiros, muito bem Mas tem outros caras de azagueiros ali, então sai fora daí Caras, inocínio, rapidinho Aparam Cavalarias, podem entrar aqui também Caras! Aparam Pé tapez Pé tapez Nós estamos pronta Ruindo Aparam Baquet Pegue o ar Carinhas Caos Carinhas Caos Para de jogar rebanho na perdição do meu exército, cara chato, mano. Toma um raio aí. Shazam! Sai daí, General. Sai daí imediatamente. Meu General ficou preso. Socorro. Meu General ficou preso porque... Socorro deuses. Quase preciso correr, magia neles. Meu General vai ter sido derretido, mano. Que porra é essa, cara? Sai daí, velho. Puta merda, velho. Quase morreu. Debra! Sim, rapidamente! Meu Deus, roda! Estão prontos! Estão prontos! O que você acha? Eu sou o Pyronite! Você pode pegar aquela galera ali, vai. O que você acha? Eu sou o Pyronite! O que você acha? ... Geral, o general. Cuidado! ... ... ... ... ... ... Vou dar um buff aqui nos meus Prometeicos Pra ele chutar esses Croxigones aqui Se esse aqui morreu não tem problema porque ele é invocação Vou botar vocês pra subir aqui só pra fazer peso nessas inventárias deles Hoje eu decidi queimar as minhas bonecas Fiz um babiakui Nossa Caraca Barbecue Queimar bonecas É melhor eu vou morrer também velho Não, eu quero que ele monta no elefante Não para de se matar Que saco Nossa, eu tô com muito ódio velho Foda-se, morreu Foda-se Sim senhor Formação Barbecue Barbecue O que você quer? Agora! Agora! Atenção ao fundo! E a velocidade! Não vai morrer! A velocidade! Não vai morrer! Atenção ao fundo! 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 Pronto, marcha! Descubra! As armas são suas! O que você deseja? Atenção ao fundo! Descreva! Show-nos o fundo! Não vou mandar você lutar, é só ele morrer, velho. Estamos prontos para tomar posições. Segura que o seguro deles morreu. Os guerreiros sauros aqui estão quase também. Ai meu deus, que susto. Está atirando no meu general, sai daí. Sniper, não sei se não tem muita munição, mas tem um croc seguro vivo ali. Tem um e está quase correndo também, vamos para cima dele. Minha cavalaria se conseguir sair daí, seria ótimo. Vocês aí de cima também, saem daí para a zona comum descer. Acho que minha cavalaria vai morrer. Foi tensa a batalha do portão aqui, velho. Sniper, sai daí para você... Mas como é que você não vai estar tomando tiro de torre, então pode cair. Sim, é um dos snipers, os desails. Eu tenho a batalha do portão! Minhas horrizes morreram! A terra ruim correu! Unidade fora de controle deles aqui de Sauros. Olha isso aqui cara! Está doido o bicho! O negócio foi maluco! Quantos cidadãos tem ainda? 200? Acho que um terra ruim morrer, ele corre. E essa galera aqui também. Só que eu não consigo descer minhas arqueiras para trazer eles para a bliga. Vai lá pegar esses caras ali. Tem uma ruim também, alguém que precisa morrer. E aí Pedro, boa noite, essa facção é a Arábia. Que isso, eu estou atirando em mim aqui. Essa torre é esse negócio aqui? Estou tão confuso. Caralho, eu não sei o que é, mas machuca. Eu não sei o que está atirando em mim, mas machuca. Sai fora. Está louco essa torre mano. A Arábia voltou, e voltou soltando magia. Volta aqui gente, volta, volta, volta. Tem que ser na full cautela agora aqui. Vai! Quick marcha! Quick marcha! O General Adelisa correu. O veterano marcado Saurio. A Toei deve ser esse negócio aqui, velho. A Toei deve ser esse negócio aqui, velho. Tipo, está marcando lá atrás a parada. Se o Terrarum voltar, a gente mata ele aí. Opa, as Amazonas desceu, as Amazonas desceu. Pega essas Amazonas imediatamente. Pega essas Amazonas imediatamente. Raio nelas. Vem. A gente vai ele. Vem e fornecer o seu coração aí. Ata! A Arábia! Vem! Vem no arco! Vem posição. Cadê meu cara que tem um perfurante? Você. Vai pegar esse cara aqui, velho. Não mira no meu general. Não mira no meu general. Não mira... Esse cara fugiu de novo. Pega ali o chefe calango deles. Quem ainda tem vida para lutar nessa baga... Estão prontos para a guerra! Tira tudo! Formação, marcha! Estão prontos para a guerra! Agora, guerra! O chefe calango deles está correndo, mas ele está preso ali, então ele não vai ficar tomando dano. É bem difícil acertar alguma coisa. Vamos preparar uma bola de fogo para o terra ruim assim, porque ele apareceu ali, ó. Pou! Shazam! Ainda está vivo. Agora ele correu de vez. Está vindo as Amazonas aqui agora também. Eu não tenho mais bola de fogo no momento, está em cooldown. Mas elas correram. Um caveirinho e tudo. Talvez o resto da cidade também corra. Ainda tem um Croc Segura lá no fundo. Firme e forte lutando. Tranquilo, vamos fazendo aqui. Deixa acelerar para eles matarem esse herói aqui. Ainda bem que ele não tinha um exército grande, né, velho? Senão... É isso que eu machuquei a guarnição também. Tá. Vamos ver agora o que a gente consegue fazer aqui, velho. Vocês que estão extremamente machucados, eu vou tentar evitar deusar vocês, né, porque... Estão morrendo. Só não vou mandar vocês recuar, porque pode ser que a torre pegue vocês. Seja aquele aqui também, sai fora. Vocês que tem vida, a frente. Formação, marcha! Nossas armas são suas! O que você pediu? O Empire endere! Sim, senhor! O que você pediu? Apenas-se de calangos correndo. Ok, vamos ali pra frente agora. O grupo 3 aqui é a última esperança da batalha. Portanto, vou tentar evitar deusar vocês também, porque... O negócio tá muito baixo à vida de vocês. Opa! 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 Eu vou deixar eles andando para ele descansar e eu acelero até eles chegarem lá. E caralho, fodeu. Puta que pariola. Fodeu. Corre galera, corre galera. Corre, só corre. Eita caralho essa cidade mano. Adorei, caralho velho, socorro. Aquele cristal do meio ali, está me arregaçando. Espero que ele não consiga tirar aqui desse lado, só ali na frente. Cidade top hein. É, acho que aqui ele não consegue acertar. Infelizmente o meu caralho aqui vai derreter. Olha lá cara, sou a última investida antes que você morra. Ela é ótima de defender, tanto que eu estou mais um pau. Ainda nem tem medo de chegar ali, tadinho. Tem outro Croc Segur lá no fundo. O que eu posso fazer aqui é jogar uma onda ali. Primeiro uma bola de fogo aqui nos Croc Segures. Eu vou machucar eles. Chega a matar um, mas... Ah, matou um. Ou não. Vai matar uns de doze, mas acho que é o que eu machuquei com outro carinha mano. Vamos jogar uma onda ali. Opa, 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 eles estão vindo pra cima. Opa, 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 eles estão vindo pra cima. Preparar danos para os perfurantes aí. Pegou, 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 pegou. Vamos falar a vocês que vocês são antigrandes. E flecha deles aí, lança, joga tudo se estiver velho. Esse aqui não me dá dano não, né? Tá, aparentemente não, então... Tá bom que eu ganho mais magia pra soltar neles. Minha bola de fogo já está saindo do cooldown, então toma. Ah, velho. Acertou o chão, cara. Tá, eles estão quase correndo. Magiazinha, magiazinha. Muito legal. Se eles virarem as costas aí, velho, vai atrás loucamente. Vocês vão pegar aquela galera ali, mas não vai ajudar muita coisa, porque eles já estão correndo. Tá, vocês vêm pegar aquela galera ali. Acho que vocês alcançam. É, eles são um pouquinho mais rápido. É, esses projetos aqui vão me ferrar, hein? Só meu camelo pra alcançar ele. Meu camelo vai tomar tiro da toa pra chegar aqui. Aí eu não tô arriscado, né? Bom, a gente pode mostrar pra vocês da cidade ele foda-se e pegar ele. se vocês gostar a gente pegar aí. Gostou, gostou. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Vem, vamos, vamos, vamos. Os forks e os gordinhos voltaram também, a pressão de novo. Croc segura escorreram. De novo. Estou levando uma janela lá para o meio. Ih, rapaz, esquece, tem um croc segura ali só esperando para me pegar. Esquece. Vamos! Nossas armas são suas! Nós abençamos! Vamos! Pronto, marcha! Pronto para a guerra! Vamos! Vamos! Agora! Acabou! 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 Acabou? Uh! Caraca, velho! Que cerco, mano! Perdi o quê? Só meu herói. Triste. Profeta da Perdição. Há! Iê, iê, iê! De que adianta tanto poder se o Profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim. Derrotou o terra ruim. Pais capturadas pós-batalha mais 15%, desgaste menos 25% para qualquer tipo de desgaste. Audazos! Esse indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Ok. Pode... Tirar... Esse daqui. Pronto para os ferrar! Coloca... Canalizador Arcano para eu poder ficar... Não! Era isso que eu queria colocar! Puta que... Já foi, foda-se. Recruta aqui mais um herói que eu perdi, né? É... É... Honrável... Que foi isso aqui? Pronto? Meu ordem concorda. Eles vão ser julgados. Tá. Hum... No meu barco eu consegui recrutar... Na verdade, esse aqui é no... Acho que no povoado, né? Esse é do barco. Pega mais um desses corsários aqui. Recuperar essa galera aqui vai demorar... Seis turnos. É, eu não tô vendo nenhum outro deserto deles ali em cima. A gente poderia tentar ir pra lá agora. Se não me engano ele começa ali em cima, né? Na... Operas Mortais. Ahn... Três turnos pra mais crescimento... Ahn... Três turnos pra mais crescimento... Ahn... O que? Os elefantes estão em qual construção? A construção de cavalaria. As vezes não tendo perdido o exército... Que tal mais uma piada. Eu tô vivo, mano. Agora? Hum... Tá... Vamos vindo pra cá... Pô, só dá pra colocar os 55% ou 48%? 55%... É... 55% então. Vamos subindo e repondo. Os heróis saem pra fazer os seus devidos scouts. Feriu, fracassado. Pode atacar as unidades. Vamos fazer um número de 20 a 200. 199. Hum... Bom, já que eu vou juntar o crescimento então... Eu vou melhorar a guarnição. Aqui dá pra gente colocar a guarnição... Pra gente não perder a cidade. E obviamente uma guarnição que seria ótimo... Se manter aquele mapa... Pra gente defender. Você só tem mais essa cidade aqui, né, meu querido? Só. Tá vendo que tem um pontinho de força aí. Então você tem algum exército por aí. E aí, João. Boa noite. Ok. Né... E aí, João. E aí... Beleza. Tá, secretou as amazonas de novo Chato, Nildo Fracasso crítico, parabéns Campeão, parabéns Só verdadeiros campeões Conseguem fazer isso Mas se eu chegar até aqui Eu conseguiria atacar aí no próximo turno Mesmo com a guarnição machucada Mesmo com o meu exército machucado E já que ele não tá recrutando nada demais E ali não tem muralha Só a guarnição aqui que me preocupa Esses pequenos gélidos Que ele consegue bater na minha cavalaria Mas eu vou encarar Tá melhor aqui o negócio do crescimento Tá acelerado, tá demorando muito esse crescimento aí Vou precisar de... 3.300 Ok Aí tem que construir esse negócio aqui Pra liberar aqui os... Elefantes de guerra Escorpião gigante da duna E o escorpião normal E aqui tem o elefante normal Mas esse aqui eu não gosto muito Porque ele não pode atirar flecha Esse aqui é mais legal Quem me lembra os elefantes dos senhores anéis Os mumakill O que eu sei de apostar O bot me odeia É cara É o que eu falo Apostar É 50% Você ganha ou você perde Você quer pegar o caminho mais fácil Você aposta O caminho que demora mais É o caminho que você espera E seja paciente Postar é opcional Essa só contou as vezes que você perdeu Mas é o que eu falo Apostar é igual jogar XCOM Se você viu jogando XCOM Pode ser 99% Você tem chance de errar Então não pense que você vai ganhar 100% das vezes Não é assim que funciona Vamos lá Mais uma batalhinha tensa Aqui Ivole-se Os Ok 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 Ficam vocês aqui na frente Eu tenho cara de sniper Então nem vou avançar muito Na verdade Show us da foe Show us da foe Nossos armas são suas! Espere seus irmãos! Sim senhor! Estamos prontos! Sim senhor, prontos para a guerra! Você pode ficar aqui, porque você está com vida cheia. Você pode ficar aqui. Minha cavalaria espera aqui. Meus tapetes ficam aqui do outro lado. Meus monstrinhos também ficam aqui na lateral. Sultão fica aqui. Quer dizer, você não é sultão, mas é um mago. Fica aqui no meio. Opa, já estamos dando bala. Quer outra? Mas acerta esses caras aqui. Desmontador de gélido. O maior problema que a gente tem nessa batalha é eles. Para o Emperor. Estão estando perto. Pegue a mão. Prontos para o golpe. Veja esse fogo! Você que é invocado vai lá. Você que é invocado vai lá. Atrás deles. Pegue esses caras aqui. Pegue esses caras aqui. Formação! Marcha! Para a batalha, pegue a terra! Não se liga. Uma onda aqui nos projetos deles. Podem tacar os caras aqui. Pode tacar os caras aqui. Mirando esses aqui. E flanquear esses caras aqui. Agora! Estão estando perto. Sim, senhor! Mexa o Emperor! Estão esperando as ondas! Estão esperando as ondas! Sim, senhor! Ajuda pegar esses caras aqui. Agora! Mexa! Mais uma onda aqui. Mais uma onda aqui. Projeto deles. Snipers podem pegar os alvos ali atrás. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Ataca aqui. Ataca ali. Já correu os caras deles. Volta para cá. Uns gerdos aqui ainda. Minha cavalaria. Vem aqui para trás. Preparança para combater. Você pode atacar aqui. Mais uma onda pros inimigos aqui. Ajuda em um ataque. Ataca! O Chikma! Estão tentando para trás! Perigoso isso aqui. Perigoso. Ajuda em um cavaleiro. Uma velocidade. Sim! Colocar! Cortar! Aqui são as Amazonas. Um raio na cara delas aí. E aqui... Um de onda. Acontece! Sabe daqui, meu! Estamos prontos! Deve ser agora. Atávamos! Entra! Estão prontos! Estão prontos! Vamos, Camelinho! Vamos, Camelinho! Estamos prontos! Estamos prontos! Preparam para o combate! Vamos, Alvarez! Vamos, Alvarez! Vamos, Alvarez! As armas são suas! O que você está fazendo? Sim, senhor! Entendido! Não! Nossa arma! Pode tirar aqui, Sniper, Arqueiros pode tirar aqui também. Ih, rapaz! Tem que ir ao destruir o pessoal de mim. Escorreu ali, pega aquele cara lá. E o exército inteiro está ficando abalado. Mas é uma vitória para a Arábia. Sim, senhor! Para a Helden Hammer! Boa galerinha! Uh! Aquela invocação salvou, velho! Serviu de escudo para todos os projetos que eles tinham. Show-nos o telefone! Não! Não!